Viu? Vocês ficam falando que o Vasco tá em crise, mas o Flamengo também tá em crise, olha lá. O Flamengo tá em crise, Gabigol e Marco Brás discutindo. Ah, Gregório, porra, Gregório, vai coçar o cu com o serrote, porra. Tá de sacanagem, tu quer comparar crise do Vasco com o momento ruim do Flamengo de Gabigol e Marco Brás? Sabe como é que os caras acabam com essa crise aí? O Marco Brás vai lá, abre a porra do cofre e fala assim, Gabigol, toma aqui 200 mil pra você fazer um golzinho em quarta-feira. Acabou, porra. Acabou. Agora no Vasco quem vai fazer isso? Entendeu? E outra coisa, se o Gabigol tiver puto, invocado, mal-humorado, entendeu? Acordou com um pentelho cravado no saco. Tem o Arrascaeta, irmão. Tem o Everton Ribeiro, tem o Cebolinha, tem o Pedro. O demônio do Bruno Henrique tá voltando. Então não compara. Não compara, porque o Flamengo, mesmo em crise, é muito diferente do Vasco. Sabe por quê? Porque antes de começar o jogo, se eles fizerem aquela rodinha no campo lá, no meio de campo, e falassem, ei, ei, ou, ou, vamos ganhar essa porra hoje? Vamos ganhar essa porra hoje? Não tem um time no Brasil que vai ganhar do Flamengo, porra. Porque os caras são bons, tem elenco, tem jogador qualificado que faz a diferença. Agora no Vasco! Bota a rodinha do Vasco aí no meio de campo. Quem que vai falar que vai ganhar o jogo? E se um falar, quem que vai confiar? Então não fode, Gregório. Porra, seis e quinze da manhã não vem perturbar no grupo, não.